Abertura Danilo Gentili Cara, eu gosto do Danilo Eu acho ele uma das pessoas mais inteligentes Que a gente tem hoje Na mídia Mainstream, eu acho ele uma das pessoas Mais corajosas Porque ele enfrentou Uma série de panaceias Que tentaram intimidá-lo E ele foi capaz de entender que aquilo era panaceia E falar assim, não, eu vou peitar isso daí E eu acredito que Cada ano que passa Ele tem adequado O discurso dele Porque não que as pessoas Tenham conseguido intimidá-lo Mas porque ele talvez tenha Eu estou fazendo uma suposição Mas talvez porque ele tenha entendido Que aquilo que ele tem pra falar é muito importante Então ele precisa fazer chegar no máximo De pessoas possível E se ele mantivesse um discurso Mais agressivo, ele ia Reservar esse discurso pra quem fosse capaz De entender a sutileza Daquilo que tem pra falar Gosto muito do Danilo Então É uma pessoa que eu admiro Dos nossos Dos nossos E aí eu vou te dar mais Aqui Ou é dos nossos Ou é curto de cachorro Daí eu vou te botar o CDC CDC Não quer falar Não, não O Danilo é dos nossos Mas eu estou te explicando que Quando chegar alguém que tu de repente Tu fala Não, esse é CDC Ou pode falar curto de cachorro Daí você fica bem à vontade Eu dou essa opção Pra pessoa achar mais na elegância Esse é CDC Então vai lá Danilo Gentili Dos nossos Legal Vai lá Se você está querendo comprar suplementos De qualidade Com confiança Então a Integral Médica É a marca certa pra você O Edivan Palmeira O Francelli Matos O Hoodboy E até Gabriel Medina São alguns dos atletas Que aprovam e consomem os produtos Na Integral E o melhor de tudo É que eles estão com promoções Imperdíveis no site Com creatina de 1kg E de 1,8kg Além do pré-treino Huger Saindo por menos de R$95 Na quantidade de 320g E ao utilizar o nosso cupom clássico Em qualquer compra no site Você ganha 15% de desconto Mais frete grátis Para a Grande São Paulo O link está aqui na descrição